Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E agora eu convido você pra aproveitar todo o visual invocado do Nissan 300EX, um dos precursores dos esportivos japoneses. Exatamente esse aqui. Bora pra pista! Amigos do Auto Mais, eu falo mais uma vez da pista e como sempre mostro carros exóticos, carros muito interessantes pra você. E hoje eu tenho um carro muito interessante da década de 90, mas tem uma série de detalhes que você vai ver que é um belíssimo brinquedo. Dá uma olhadinha na chave de titânio. Bora acelerar! O legado do 300EX durou entre 1984 a 2000, sendo um modelo esportivo mais popular e acessível do que as marcas tradicionais como Ferrari, Lamborghini e Porsche. Pertencente à família Z da Nissan, o modelo recebeu a letra X em seu nome com a intenção de indicar ao consumidor da época de que se tratava de um esportivo de luxo, que recebia um acabamento mais aprimorado com mais itens de conforto. Curiosamente, o modelo vinha equipado com um sistema de direção 4 rodas, que possibilitava o esterçamento das rodas traseiras para dar auxílio nas curvas e garantir mais estabilidade. Outros japoneses da época também usaram esse dispositivo, como o Mitsubishi 3000 GT e o Honda Prelude. Quando se popularizou, a Nissan lançou a versão 2 mais 2 e também a conversível, para se tornar ainda mais competitivo no mercado. E a partir de 1990, a Nissan resolveu aprimorar ainda mais o 300EX, lançando a quarta geração do modelo, com linhas mais ousadas para a época e com um conjunto de esportividade mais agressivo. Apresentava duas opções de motores, sendo uma aspirada mais mansa e a outra mais esperta com dois turbos. E foi justamente o motor V6 de 3 litros biturbo com 24 válvulas e injeção multiponto que marcou a melhor fase do modelo. Com ele, o 300EX despejava 300 cavalos de potência e 33 kgfm de torque, fazendo o japonês alcançar os 250 km por hora e acelerar de 0 a 100 km em apenas 6,5 segundos. Vamos ver agora como ele se comporta no marcha a marcha. Bom, galera, como esse é um carro já antigo, um carro da década de 90, eu vou acelerar enquanto eu achar que está seguro. Então já vou sair em segunda marcha. 4, 5, 6, 7 mil giros, 65 milhas. Terceira marcha, bem baixo. 5 mil, 5 e 500, 6 mil, 6 e 500, 7 mil a 100 milhas. Bem baixo, 5 e 500, 6 mil, 110 milhas. 115 milhas. E é melhor frear porque senão não para. Acelerar, acelera muito. O problema é frear. Nissan 300EX, olha, é o que eu sempre digo, às vezes tem carros que não tem, tem muito tempo de uso, que já foi, a história dele passou lá atrás, mas você vai, resgata um carro desse e olha, pode se divertir muito. Belíssimo brinquedo. Valeu. Espero que tenha gostado e eu já vou adiantando. Semana que vem tem mais um esportivo japonês na nossa pista e que fez muito sucesso num passado recente. E o Auto Mais de hoje termina aqui, mas continue conosco pela internet, acessando o nosso site www.automaistv.com.br. E não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo ao meio-dia aqui na Band. Espero que você tenha uma ótima semana e até lá. Tchau.